Olá gente, tudo bem? A gente vai começar mais um vídeo aqui de outro programa de link na descrição Link na descrição aqui embaixo gente Vamos aqui testar o projeto que eu fiz O nome do projeto é CapCut Deixa eu tirar isso Aí vou colocar o meu nome Gabriel Giovanni Gente, não é muito bom mostrar a minha senha? Então a minha tia vai cortar aqui uma parte do vídeo, tá? Pronto A minha tia já passou Sério progresso que a gente não fez ainda Eu vou trocar de outro nome Que essa que eu já fiz Vai ser O Animatista Na Vídeo 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 Pronto O nome do meu vídeo vai ser assim Agora vamos criar Vamos salvar e entrar Eu preciso de um vídeo Eu preciso de um vídeo Vamos abrir a minha pasta de vídeo Um vídeo meu Arrasto um vídeo Que aqui já arrastou Continuar Vamos ver aqui um vídeo Não, na verdade não Então Onde eu clicar Onde eu circular Clique Então Vocês vão clicar aqui Exatamente aqui Cortar Aí Clica aqui Clica aqui né Então clica aqui Agora E aqui no 13 Vai cortar até o número 13 Aí cortou Toda essa parte Aqui Geralmente Geralmente vai salvar Autocamente Olha 13,53 13 segundos e 53 Vai dar de ver o vídeo aqui Aí vamos salvar A capa de vídeo A capa de vídeo vai ficar aqui Mas vamos salvar assim A vida De Animais Também É Muito Bom Os animais Eles são muito Muito bom A vida de animais Também É Agora vamos salvar O nosso projeto Que a gente fez Parece uma mensagem Que salva Aí pode ver o nosso vídeo Aí Se vocês quiserem avaliar Meu Aplicativo Qual nota Avalir Qual nota Você daria para o meu Programa Sai Sendo a nota Que geralmente Se você sair Sendo a nota Mas Sai salvar Olha Já tem um rostinho feliz E aqui Aí Se vocês quiserem Nessa 1 Vai continuar Nota 2 Continuar Nota 3 Continuar E vocês estão preparados Né? Só a gente clicar em nota 5 Você Já que vocês São muito bons Então Vocês vão receber De novo Vai receber De novo Aí Você só clica aqui O trabalho Que eu fiz Se chamar Que vocês Avalir Nota 5 Que me deu Um dia Para fazer isso Aí Aqui tem o nosso vídeo Avaliar meu aplicativo Nota 4 Esse Que eu vou sair Aí Pronto Esse é meu problema E tchau Tchau Tchau